Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Pessoas que antes não tinham a escritura da casa própria, agora vão ganhar tranquilidade com a garantia da emissão do documento. Passa a valer hoje uma lei que simplifica o processo de regularização dos imóveis. A cerimônia de sanção dessa lei terminou agora há pouco no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente Michel Temer, que cometou a importância da medida. Quando nós fazemos isso, nós simplificamos a regularização das moradias, nós damos condições de habitabilidade, o que significa também condições de dignidade interior. É isso que nós estamos fazendo. O trabalhador, seja da terra, da área rural, seja da área urbana, vai ter um endereço, vai ter um CEP, vai ter a sensação de que ele pertence ao grupo da cidadania brasileira. Ainda na cerimônia, o ministro das cidades, Bruno Araújo, falou do novo horizonte que se abre a partir da regularização fundiária. Nós estamos falando de bilhões e bilhões de ativos que existem como posse e que agora podem permitir a família de brasileiros acessar uma instituição financeira para financiar a educação de um filho, para reformar a casa, para investir num negócio no campo, para investir num negócio na cidade. A regularização fundiária não é só um pedaço de papel, mas um alívio para as famílias e um passo importante para a cidadania. Além de permitir a posse, a escritura dá acesso ao crédito bancário na hora de fazer uma reforma, entre outros benefícios. Cosma tem 55 anos e nunca saiu da pequena cidade de Tibau, no Rio Grande do Norte. E diz que agora tem menos motivos ainda para deixar o lugar. Não é por causa da tranquilidade do município litorâneo de cerca de 4 mil habitantes. É que agora Cosma tem casa própria. O processo não foi fácil. Tijolo a tijolo, ela levou 10 anos para erguer 6 cômodos. Mas a terra era do município e ela sempre teve medo de perder tudo. Na época eu lavava roupa de ganho, eu fazia faxina, essas coisas, eu vivia dessas coisas. Eu recebia 60 reais de bolsa de família, ia botando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Depois peguei uma casa de uma senhora para limpar, aí eu ia para lá todo dia. E aí eu tirava sempre 50 reais e botava numa conta. Para mim até eu pelejar e conseguir comprar esse resto, esse material aqui. Um sentimento que naquele momento era mil, mas a qualquer momento poderia, não sei. Os tempos de medo acabaram para Cosma. Ela é uma das primeiras moradoras do país a receber a escritura da casa graças a uma nova lei, que nasceu de uma medida provisória do presidente Michel Temer e torna mais simples o processo de regularização fundiária. A legislação cria o conceito de núcleo urbano informal e torna possível a regularização de ocupações ordenadas, desordenadas, irregulares, conjuntos habitacionais e outras modalidades. Cosma conta que quase não acreditou na notícia. Ave Maria, eu não sei nem como foi que eu fiquei sentada numa cadeira. Eu não sabia, eu cheguei até a dizer a meu filho que eu ia pedir desculpa a ele, porque eu fiquei tão assim que eu acho que eu cheguei até a desconfiar. Eu não sei nem saber o que passou pela minha cabeça. A Casa da Cosma está sendo regularizada graças a uma parceria entre o Ministério das Cidades e a Universidade Federal Rural do Semiárido. A UFERSA fez o catálogo físico e social das famílias, a cartografia básica e o projeto urbanístico e ambiental de 3.300 imóveis em 10 municípios do Rio Grande do Norte. O trabalho, que já foi feito a partir das regras da nova legislação, está na última fase, a titulação. O novo marco regulatório da legislação fundiária trouxe celeridade processual e desburocratizou todo o processo de regularização fundiária de núcleos urbanos e informais. Isso sem trazer nenhuma perda de garantia aos direitos sociais, ambientais, urbanísticos e jurídicos da população que está inserida nesse processo. A nova lei faz parte do Programa Nacional de Regularização Fundiária, que também vai facilitar o processo em áreas rurais e na Amazônia Legal. Outro eixo abrange moradias em terras da União. É o caso de Fábio, que vive em Fortaleza. O bairro em que mora já está sendo regularizado. A região do Pirambu pertence à Marinha. Fábio conta que a ocupação é antiga e que nasceu e cresceu no bairro. Eu moro aqui na região do Grande Pirambu há 37 anos de idade. Morava com a minha mãe. Com o tempo, adquiri minha casa própria. E há muitos anos a gente luta para a regularização dessa região. E a gente só tinha posse da casa, a gente não tinha escritura. A expectativa do governo federal é entregar 150 mil títulos a famílias de baixa renda que vivem em áreas da União. Com a nova lei, foram alterados procedimentos para facilitar o acesso dessa população à moradia. O objetivo é simplificar e dar mais agilidade na transferência dos imóveis para pessoas com baixo poder aquisitivo, que será gratuita e com processo simplificado. Entre as facilidades, também estão o desconto de 10% no pagamento à vista de taxas pagas no mesmo exercício e 50% na multa sobre os débitos patrimoniais já vencidos e no valor do pagamento retroativo de uso irregular por estrutura náutica em área federal, aos que estiverem aptos à regularização. Também passa a ser possível a venda direta dos imóveis da União para atuais ocupantes. Vai mudar para melhor a nossa vida, porque nós teremos a posse definitiva de nossas casas. Não teremos mais a preocupação de um dia podermos sair através de uma ação da União ou da Marinha, porque aqui é a terra de Marinha da União. Então, com essa escritura, nos dará essa segurança de deixarmos para nossas gerações futuras, as nossas casas, as escrituras. Números positivos divulgados pelo IBGE mostram crescimento na produção industrial. A repórter Natália Mello tem os detalhes. Em maio, a produção industrial no Brasil cresceu em 10 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE. Ceará, Bahia e Pará foram os estados que tiveram maiores avanços. No total, em todas as regiões do país, o crescimento na indústria foi de 4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já em relação a abril deste ano, o crescimento foi de 0,8%. É o segundo mês seguido de alta e o maior resultado para maio em sete anos. Do Rio de Janeiro, Natália Mello. Esta edição termina aqui. Todas as reportagens você confere em nosso canal no YouTube ou em nossa página na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri